Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos para atrapalhar Não tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Tu me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Pode beber, velho Sucesso, banda montagem Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Não me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos vinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois Eles me chamam de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons sem pensar no depois 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 E uma banda, só o teclado Pode beber Eu fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem ter pra onde ir Mando mensagens de amiz Ela não me atende nem responde Será que é só de raiva Ou ela tá com outro homem Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai nos matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Meu parceiro Lente Stop Filmes Meu parceiro Patória Pneus e Roda J.F. Sucessões Tamo junto Cabeçando a borracharia Meu parceiro Gabriel Atualizações Pra tomar cachaça Pode beber Tem uma banda Solta é claro Lá de meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão No dia Deus abençoe Irmão E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas são de graça Irmão A vida é perfeita Não preciso de muito Pra tomar cachaça Ou de velho Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mel Um leite das crianças E um modus da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mel Um leite das crianças E um modus da mulher O resto é só pé Só pé Só pé Só pé O resto é só pé Essa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas são de graça Irmão A vida é perfeita Não preciso de muito Pra ser feliz Isso aí Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mel Um leite das crianças E um modus da mulher O resto é só pé Só pé Só pé O resto é só pé Só pé Só pé Só pé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mel Um leite das crianças E um modus da mulher O resto é só pé Só pé Só pé E uma banda É pra se apaixonar Pode beber Mais um no repertório Mais romântico do Brasil Sucesso é o Grelo Na voz do Pernambucano Minha amiga Flávia Santos Lá do nosso Instagram Tamo junto Pode beber Cerveja é boia Minha banda é E ela terminou comigo Achando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar foda Pelo amor de Deus se toca E eu tentei ser seu Já que você não me quis Então eu sou Dado jovem agora Isso aí Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um eustiano De graça ou pagando Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando Olha de graça ou pagando De graça ou pagando Eu vou te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando Eu vou te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando E ela terminou comigo Achando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que você não me quis Então eu sou Todas do jogo E agora Não é só sua pepeca Que tem mel Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um eustiano De graça ou pagando Não é só sua pepeca Não é só sua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Eu vou te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando Eu vou te esquecer De graça ou pagando De graça ou pagando De graça ou pagando Eu vou te esquecer E lá vem você de novo Com essa história de serebo Que tem carro importado Foi vacilão Pra mim não deu Tô militando Barreando Só pegando Mulherão E você só consegue Ser domado de dragão Tô militando Barreando Só pegando Mulherão E você só consegue Ser domado de dragão Eu disse Eu disse Eu disse Pera aí Deixa de me invejar Que eu tô fazendo o quê Assim que eu sei Igual a mim Ô pera aí Já pra tomar cachaça Vai ter que rebolar Rebola Rebola Edson Ribeiro Ô pernambucano Você tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo Gostoso Cheio dinheiro no bolso Sei que tô incomodado Mas não se preocupa nada Tô falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo Gostoso Cheio dinheiro no bolso Sei que tô incomodado Mas não se preocupa não E lá vem você de novo Nessa história de ser eu Quer ter carro Importado Oi vacilão Vai lá pra mim Não deu Tô gritando Barriando Só pegando Mulherão E você só consegue Ser domador de dragão Tô gritando Barriando Só pegando Mulherão E você só consegue Pra tomar cachaça Eu disse Ei Pera aí Desce de mim Veja Eu tô fazendo o quê? Pra que você seja igual a mim Pera aí É pra tomar cachaça O repertório Mais atualizado do Brasil Você tá falando de mim Não tem problema não Olha aqui pra minha cara de preocupação Tô lindo Tô lindo Gostoso Cheio dinheiro no bolso Eu sei que tô igual a todo Mas não te preocupa não Ô Mera aí Desde de mim Veja que eu tô fazendo o quê? E se quer ser igual a mim Pera aí É pra tomar cachaça Vai ter que rebolar Pra minha rebola 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 E o solinho Mais romântico Romântico e ousado Sucesso no eterno GD Mais um no repertório Mais romântico do Brasil Pra tomar cachaça Edson Ribeiro Ô Pernambucano Sucesso Meu parceiro Minocinho Toc 10 Pra tomar cachaça Eu nunca pensei Que iria encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Amor pra ficar E além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Com nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia E agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra Minha dupla perfeita Ó, bebê Essa morena Me encantou Derrubou O gado E me derrubou Na baquejada Soltar eu e você Eu e você Eu e você Essa morena Eu nunca pensei Queria encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar Minha lente linda Ela é vaqueira A gente se ama Com nós não tem besteira Nossa praia não tem mar Mas tem areia Agora pra correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra Já é pra tomar cachaça Pode beber Essa morena Me encantou Derrubou O gado E me derrubou Na baquejada Soltar eu e você Eu e você Eu e você Essa morena Me encantou Derrubou O gado E me derrubou Na baquejada Soltar eu e você Eu e você Pode beber O repertório mais romântico do Brasil Pode beber Meu parceiro Ruhu Cred Lá de Laranjeira, Sergipe Pensou em dinheiro? Fala com meu parceiro Ruhu Cred Vou passar por aí, meu Ruhu Pra tomar cachaça, velho Oh, galera de Laranjeira Estamos juntos Essa é clássica do Pernambucano Não diga que eu não te amei Não diga que eu não me entreguei O meu amor de copiar Pode beber Se eu te entreguei a minha vida foi Porque eu acreditei Que tu me amava Não me aceitasse como eu sou Eu mudei e você mudou Nós nos ficamos afastados Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos tantas coisas pra falar Cachorro da molestia Deixar de orgulho Vem logo me encontrar Olha pra gente conversar Não vamos perder tempo com esse tempo Ficando afastados Vamos dar uma chance só pro coração O amor está do nosso lado Passado é passado Não diga não É parceiro Tiago Santos da Genipapo FM Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos tantas coisas pra falar Cachorro da molestia Deixar de orgulho Vem logo me encontrar Olha pra gente conversar Não vamos perder tempo com esse sentimento Ficando afastado Vamos dar uma chance só pro coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não O amor está do nosso coração Vamos dar uma chance para o coração O amor está do nosso coração O amor está do nosso lado O passado é passado Pra ralar de frio no chão Pode beber Mais um do repertório mais romântico do Brasil Eu conheço essa pessoa E está chegando aqui no bar Eu sei que é A minha ex está ficando com esse homem Eu só bote minha mesa lá do meu coração Eu só bote minha mesa lá do lado dele Que hoje eu vou desabafar Já bebi todas as mesas E todos os segredos dela vou contar Ele precisa saber Que ela não presta E que foi infiel Eu já sofri na mão Dessa mulher Meu Deus do céu Precisa saber Que ele corre perigo E mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ele o que fez comigo Prazer, eu sou o ex da sua atual Não me leve a mal Você tá no peito sem saída Ela vai foder com a tua vida Prazer, eu sou o ex da sua atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Ela me chamava de amor E me traía com você Meu parceiro Douglas Couto de Marca Estamos juntos, minha irmã O repertório mais romântico do Brasil Galita, baiana, estamos juntos Mas eu conheço essa pessoa E está chegando aqui no bar Eu sei quem ele é A minha ex tá ficando com esse homem Eu só bote minha mesa lá Do lado dele Que hoje eu vou desabafar E eu já bebi todas mesmas E todos os segredos dela vou contar Ele precisa saber Que ela não presta E que foi infiel Eu já sofri na mão Dessa mulher Meu Deus do céu Precisa saber Que ele corre perigo E mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ele O que fez comigo Prazer, eu sou o ex da sua atual Não me leve a mal Você tá no peito sem saída Ela vai foder com a sua vida Ela vai foder com a sua vida Prazer, eu sou o ex da sua atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Ela me chamava de amor E me traia com você O repertório mais romântico do Brasil Mais um do repertório mais romântico do Brasil O parceiro estouradinho da mídia Tamo junto Sucesso da doença Vou lidar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as boas ligações E tu perdendo tempo Tempo, tempo, tempo Te esperando aqui Nesse sofá Quantas horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Preste e apaga E o tempo vai passando E o tempo muda tudo Não esqueça Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Vou precisar me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Galera do Barão da Moda Tamo junto Pra tomar cachaça Minha banda Pra ajeitar Pra ajeitar as minhas confusões Não necessitar as suas ligações Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Tô te esperando aqui Nesse sofá Tô com duas horas Pra te encontrar Café esfria O cigarro apaga O sentimento nasce Preste e apaga E o tempo vai passando E o tempo muda tudo Não duvide nunca Eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Parceiro Everton Som Gol pressão lá de Monte Alegre Parceiro Rodrigo Paridão Detonação Pra tomar cachaça Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me ensino também Você sempre me ganha Na manhã Que mistério você tem Eu arrumei as malas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mandei meu estado Já tô namorando Antes de você aceitar Já subi pro Brasil E aí Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez de menos de um mil Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais E o que na vida ninguém fez E você fez de menos de um mil Pode beber que você vem Rebora Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Eu me sinto também Você sempre me ganha Na manhã E mistério Eu arrumei as malas Mais de uma semana Sem falta você me chamar Uma música é uma música Mudei meu status Já tô namorando Antes de você aceitar Já te assumi pro Brasil É ao vivo É ao vivo É ao vivo Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais E o que na vida ninguém fez E você fez de menos de um mil Porque eu te amo Eu não sei Mas quero te amar Cada vez mais E o que na vida ninguém fez Você fez de menos de um mil Repertor pra caixaça É Grande aqui da banda Tamo junto O repertório mais romântico do Brasil Boa TV Mais um do repertório Pra tomar caixaça Sérgio Ribeiro Ô, Pernambucano Pode beber, velho Em nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Fota editada Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo Então Calma, nada Calma É o caramba Assumo essas promessas Que se faz em cima Da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando Você tirando meu coração Pra andar Eu tô achando Que é bagunça Só porque me tirou Da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou Da rua Pô, sigilo Coisa nenhuma Eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar uma Tá achando Que é bagunça Só porque me tirou Da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou Da rua Pô, sigilo Porra nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar uma Minha banda é Solta é claro Ao vivo é melhor E nove horas da noite Hora do engajamento Legenda pronta Falta de tarde Isso é uma ameaça Que eu tô fazendo então Calma, nada Calma, é um caramba Assume essas promessas E ser paz Em cima Da minha cabeça Eu não curto Essas paradas Pô, pinto Tá combinado Eu não tô gostando Você tirando Meu coração Pra otário Tá achando Que é bagunça Só porque me tirou Da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou Da rua Pô, sigilo Porra nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar uma Tá achando Que é bagunça Só porque me tirou Da bagunça Mas pra sua informação Depois da sua boca Só teve a sua Você me tirou Da rua Pô, sigilo Porra nenhuma Se eu não sirvo Pra namorar Eu não sirvo Só pra dar uma O repertório mais romântico Do Brasil Segue a gente Nas redes sociais É esse primeiro Underline Oficial Menabucano Pra turma Cachaça Aê